Trazendo outro contorno aqui pra discussão, diretamente pro mundo das celebridades. Porque, olha só, falando em separação, né? Será que o amor venceu nesse caso? Vamos entender. Porque, olha só, essa notícia que alguns, eu diria até a maioria, esperavam chegar em algum momento. Porque apenas dois meses após anunciarem publicamente que não eram mais um casal, Belo e Graciane Barbosa, sim, Belo e Graciane Barbosa voltaram a morar na mesma casa, no Rio de Janeiro. Ambos estariam ensaiando ali uma reconciliação e, por isso, optaram por dividir novamente o mesmo teto. Será que essa pode ser a solução, Thomas, depois do Belo ter sido submetido ali a uma humilhação pública, vamos ser sinceros? Mas, claro, só ele sabe. Pô, Glauco, aí tu me quebra, Glauco. Pera lá um pouco. Vamos tentar entender aqui. A gente tá num espaço compreensível. Não é pra achincalhar e debochar. Uma boa, veio bem. Vamos lá. Situação, Belo e Graciane. Como é que você tá vendo isso e como isso reflete casos parecidos? Sempre que eu vejo um casal voltando... A morar junto, principalmente. A morar junto, ainda por cima, eu penso, por que eles voltaram? Porque eles não deram conta de ficar sozinhos? Porque eles não encontraram uma outra pessoa? E eles falaram, bom, melhor voltar com eles do que ficar sozinhos? O problema é que, se a gente não resolve os problemas que levaram ao término, ou seja, infidelidade, por exemplo, o que impede que isso vai ocorrer novamente? Por quê? Quando a gente tá sozinho, a gente esquece disso. A gente volta pra matar a saudade ali, tem aquela lua de mel maravilhosa com a outra pessoa, e aí, do nada, os problemas ressurgem, porque eles não foram resolvidos. A infidelidade não foi resolvida. Então a gente se esquece disso, que muitas vezes, quando a gente não conserta o fator que motivou o terno, ele tende a reaparecer. Tava me preparando aqui pro programa com a nossa diretora Helena, e ela comentou comigo que vários amigos dela estão ali, mas, no que essencialmente, vamos dar nome aos bois aqui, um casamento de fachada nessa altura. Seja o filho segurando como um elo, seja ali o dinheiro, claro, duas fontes de receita, a situação fica mais confortável pra todo mundo. Mas, essencialmente, um casamento de fachada? Como é que você... Bate com a tua experiência aí, com todos os clientes que vão te procurar? Você já lidou com casos dessa natureza, Thomas? Eu diria que não é nem de fachada para os outros, tá? Eu diria que é muito mais pra eles mesmos. Eles não enxergam o real motivo deles terem voltado, que é justamente eles não terem dado conta da solidão. Ou então, conta do fato de que é difícil encontrar uma outra pessoa que vale a pena. Você vai ter que passar por um período na sua vida onde você vai ficar sozinha. Mas isso não é motivo pra você voltar com eles. Gui, e você? Existe uma explicação interessante por que a gente sente saudade de relacionamentos que ainda nos fizeram mal, como até em caso de chifre, como foi, infelizmente, do Belo. O nosso cérebro, ele vive numa espécie de modo de economia de bateria. E como... Por que a gente vive assim? Porque se a gente está em economia de bateria, a gente precisa de alguma coisa pra manter, que é a famosa rotina. Quanto mais rotina a gente tem, mais tranquila a nossa vida, mais a gente se acostuma, mais a gente economiza. Quando a gente está com uma pessoa, a gente conhece os defeitos dela, o jeito dela. Acorda de manhã, você já sabe pra quem manda mensagem. Final de semana é o mesmo. E o nosso cérebro ama essa situação. E aí, quando a gente larga da pessoa, a gente precisa entrar no modo gasto de bateria. Que é conhecer gente nova, conhecer lugar novo, conhecer, mudar a rotina, lembrar da vida como é, sem aquela pessoa. E o que o nosso cérebro faz pra gente voltar na nossa rotina? Ele lembra dela em formato de saudade. Às vezes, a saudade, não é a saudade da presença da pessoa. Às vezes, é o seu cérebro te enganando pra você voltar pra rotina que tava confortável pra ele. Então, a gente ter essa consciência de pensar, esse relacionamento terminou porque tava uma bosta ou terminou porque tava me fazendo mal? Eu tô com saudade por qual motivo? Será que é pra voltar à rotina? Ou será que é porque eu gosto da pessoa de fato? Ter esse nível de consciência e saber por que você tá sentindo saudade é muito importante pra você não cometer o erro de voltar com a pessoa que um dia te fez mal. A aspas que veio da própria Graciane Barbosa foi que tem muito amor envolvido ainda e que isso teria justificado esse retorno. Lógico, pô. Quando você pensa em Bela e Graciane, é que nem você pensar em Pepe e Neném, Batman e Robin. É uma dupla, são sinônimos, né? Muito associados aí na cabeça das pessoas. Então, eu achei que... Não me surpreendeu. Eu achei sincero. Eu achei sincero. Sabe o que é interessante? É que o amor não é o suficiente. Esse diálogo dela daí, pra mim, como psicólogo, ele não serve de nada. Porque o relacionamento é feito de muito mais de amor, inclusive fidelidade. Sim, doido. O que o Gui falou, eu acho perfeito. Por quê? As pessoas tendem a voltar pra zona de familiaridade. E elas não encaram o desconhecido. Porque você tem um gasto gigante. Você tem um gasto de tempo, você tem um gasto de energia, você tem um gasto de dinheiro pra sair e conhecer outra pessoa. Muita gente não tá disposta a encarar isso e acaba voltando pra zona de familiaridade. Eu digo que a vida de solteiro é matar um leão por dia, né? Você tem que ir pra academia que você nunca foi, você tem que ir pro bar que você nunca foi, você tem que fingir no date que você tá gostando de estar com a pessoa. Então, a vida de solteiro é matar um leão por dia. Você vai voltar pra zona de conforto em algum momento. Gente, eu acho a vida de solteiro tão mais fácil. Eu acho. Eu acho. você se namora. É, eu namoro há cinco anos. Assim, tem que fazer, você pode ficar em casa, você não deve ser de situação pra ninguém, você tá livríssimo, você vai conhecer gente nova. Não acho que é esse drama todo, não. Agora, namorar não. Namorar é DR. É amor. Eu acho que amor segura o relacionamento, é bom você ter alguém, você saber que você pode contar com alguém, mas também não acho fácil, não. Solteiro tá livre, solto, vai viajar, vai fazer as coisas. Nunca tá livre, solto. Conta pra mim. Eu acho solteiro. Conta pra mim os seus problemas, Jess. Não, então, eu acho que namorar, eu acho que namorar, casar, ele toma um tempo e uma responsabilidade que o solteiro não tem. E aí, eu acho que existe uma facilidade. Mas você sabe o que me impressiona? Eu acho que já se esqueceu como quer ser solteiro. É. Frustração atrás de frustração. Não, é não atrás de não. Eu vou fazer um depoimento. Ó, depoimento. 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 Atenção. Antes do Gabriel, que é meu namorado, eu namorei seis anos ali com uma pessoa, foi bem bacana. Eu sempre, eu namorei muito, sou uma menina séria. Mas, aí o que aconteceu? Eu fiquei solteira, seis anos de relacionamento. Aí eu fiquei solteira naquele momento no Instagram. E aí, de repente, eu entendi que as pessoas estavam andando em cima de mim pelo Instagram. Aí eu marquei um date pelo Instagram. Mano um foguinho no direct. É, achei horrível. O date foi bom, assim, mas horrível o método, sabe? O método é muito chato. Agora, você sair sem conhecer alguém, você tá numa balada. Sim, eu acho muito, acho leve ser solteiro também. Eu acho que namorar, ser casado, tem rotinas difíceis. E aqui, uma coisa que eu não entendo. Eu não entendo, e aí eu tô aqui com dois profissionais. Eu não entendo o corno que volta. Respeito, respeito, mas eu não entendo o corno que volta. A pessoa traiu a confiança. Você sofreu tudo isso. Por que que os cornos voltam, gente? Corno, vai viver. Arranje outra pessoa. Ou essa pessoa já fez mal pra você? É mais fácil falar do que fazer. Eu quero ver... Olha só, você aí, o Carl Marques da Toscana, você disse mais cedo que o Palumba era o chorão. Quem chorou foi você. Tá ok? Com todo respeito aí. Grande pai, grande figura. Por favor. Marinho, é questão interessante. Você vê a Jess, por exemplo, falando que a vida de solteiro é melhor que a vida de casado. Mais fácil. Mas ela, quando falou de um caso lá quando ela era solteira e o date foi muito ruim, ela esquece como é ruim a vida de solteiro. A lembrança dela da vida de solteiro é uma coisa ruim. Como você bem colocou. É o Instagram que vai ser ruim. Mas olha que interessante. A grama do Vizinho é sempre mais verde que a sua. Solteiro, a minha vida de solteiro é não atrás de não o tempo inteiro. Eu sou uma pessoa que só recebo não. Vê se pode. Tem que tratar a rejeição, né? Há exceções, há exceções. Até o PP recebe sim, mas vamos aqui expandir a discussão e em frente.